Lembra o Cardoso? Lembro, opa, foi muito bem no Grêmio. É que não seja cruel com a gente. Tem escanteio aqui, o time do Santos, um cruzamento perigoso da direita. Veio da direita e o escanteio será pela esquerda. Felipe Jonathan com a perna canhota, vem pra fazer essa cobrança. Capricha, meu garoto, que o placar não meteu. Toda a nação santista torcendo pelo primeiro gol do Peixe. Atenção aí, vai pintar o gol agora, vai pintar o gol agora, hein? 36 e 30, tava final de jogo. Felipe Jonathan na bola, perna esquerda. Jogo na marca do pênalti, estucou de cabeça! Gol! É do Peixe! É dele! Joaquim! Cabeça número meia dúzia. Na cobrança do escanteio, foi uma assistência do Felipe de Nonta. A bola chegou bonita, gostosa, na frente do Joaquim, que abriu os olhos. Testou pra baixo, a bola pro fundo do barabante do goleiro. Igor Vinhas para abrir o placar para o time da Vila. Joaquim, 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 Joaquim! Ele é o dono da camisa número 6. Põe um sorriso em toda a nação santista. Joaquim, Joaquim, Joaquim é o zagueirão. Vai pra área, testou pro fundo do gol. Abre o placar. Tem gol, fez gol, tem abraço. Joaquim fez gol, tem abraço. Toda a nação santista comemorando com você o primeiro gol. Ô, Igor Vinhas! Vai buscar lá dentro, meu garoto! Na marca de 36 minutos, 37 agora jogados no segundo tempo. O Santos abre o placar. Joaquim, eu pressenti o gol e o gol saiu. Um para o Santos, zero para o Agua Santa, Pedro! A partir de hoje é professor narrador Luiz Diná Aquino. Porque você profetizou o gol, você falou que seria agora. Felipe Jonathan com a perna canhota deu uma assistência. Colocou com a mão a bola na cabeça do Joaquim, que na entrada da pequena área testou pro chão. Como mando manual na terceira tentativa, ele conseguiu acertar. A torcida do Santos canta o Tererê no estádio 1º de maio, conquistando por enquanto mais três pontos pro Alvinegro de Vila Belmiro.